Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu venho aqui comentar sobre um assunto que foi falado do chefe Na divisão de marketing da Microsoft na parte do Xbox, certo? Ele falou um assunto sobre a possibilidade de um fim das gerações de consoles Sim, isso é verdade, o que ele falou, beleza? Então é isso que eu vou esclarecer aqui nesse vídeo, o que ele falou e falar a minha opinião também Então antes de a gente começar, mano, tá aqui no canal não inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo já rapidão Pra não perder nenhum vídeo, sai aqui no canal todos os dias, mano, então já se inscreva aqui embaixo E vamos clicar também juntamente no gostei pra dar aquela força e bora ver o que ele falou e bora comentar Primeiramente foi falado pelo Albert Panelo, 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 não sei Que ele é o chefe na divisão de marketing do Xbox Ele falou sobre a possibilidade de ir ao fim das gerações de console Ele até chegou a mencionar sobre o Xbox One X Que é o console mais novo da Microsoft, que vai chegar aí em breve, né? Que é o novo poder de processamento, que vai rodar jogos em 4K e etc E assim, muitas pessoas chegam a clicar naquela parte Clicar não, mano, chega a falar naquela parte de que essa geração seria a última Eu já escutei muita gente falar que essa geração que estamos, que é a oitava, vai ser a última E muitas pessoas falando, ah, então é por isso então que eles fizeram novas versões de PS4 A Microsoft com novas versões de Xbox Pra poder melhorar, né? Porque seria a última geração e não ia ter a próxima geração E isso não é bem isso que vocês querem dizer, beleza? Então pra quem pensa isso já pode descartar isso de mente Porque isso não é verdade Tanto quanto, eu postei recentemente no canal Falando que o presidente da Sony até falou que é óbvio que eles vão fazer A outra geração de consoles, que é com o Playstation 5 e tal Então já descarta essa opinião de você pensar Se você pensa que acabou a geração de console nessa que estamos, que é a oitava Ele até falou aqui sobre a possibilidade de ter um fim das gerações de console O Albert Penelo, que é da divisão de marketing Ele falou e comentou sobre o assunto porque as pessoas atualmente Muitas pessoas andam dando muito credibilidade Acho que é assim que fala a palavra Nos smartphones, nos celulares, por forma de atualizações e tals Por ser mais em conta o preço e você conseguir ter mil e uma utilidades Num aparelho portátil ao invés de um console Realmente o que ele disse é verdade Pode ser que uma hora chegue ao fim a geração de console Porque vai ter coisas melhores que vão chamar mais atenção No caso o celular, né? Às vezes a gente não sabe, mas pode ser que no ano que vem, daqui dois anos, não sei Lancem celulares dedicados a jogos do padrão de consoles Igual a gente sabe, que é tipo um GTA V rodando um celular perfeitamente E ser padrão no celular, aí sim pode acabar os consoles Porque as pessoas vão querer sempre mais facilidade E se isso tudo chegar ao celular, que é uma tecnologia que sempre está aumentando Sim, pode chegar ao fim os consoles E eles não conseguirem mais manter o que mantém hoje em dia, né? Isso é verdade, mas também não é uma coisa que pode acontecer Eu particularmente, pode ser que isso acontecesse Mas eu particularmente não ia trocar de forma alguma um console por um celular Tipo assim, ah, tem aqui, vamos supor, lançou o Playstation 5 Que é a última geração, né? Digamos Lançou o Playstation 5, por exemplo Aí lançou smartphones que tem a mesma capacidade, por exemplo, do PS5 Quanto pra jogar nele, quanto pra mil e umas coisas, né? Que o celular serve pra tudo Eu não ia nunca trocar o videogame pelo celular, de jeito nenhum, cara Eu sou mais o console Jogar na televisão, jogar em casa é bem mais de boa Eu me sinto mais à vontade jogando num console do que num celular Eu particularmente nem sou fã de jogar no celular Respeito quem gosta também Mas assim, é uma coisa que se a tecnologia não seguir Pode ser que os smartphones realmente mate os consoles Mas isso não é certeza também, beleza? Isso foi falado pelo presidente lá na parte da divisão de marketing do Xbox E ele falou que isso pode ser quanto os Xbox morrerem por causa dos smartphones Quanto também o Playstation também Ele citou no geral, cara E isso realmente poderia, né? Poderia, mas eu espero que isso não aconteça E não é possível, cara Que se, vamos supor, um dia lancem celular, tablet, alguma coisa assim Que tenha a capacidade de um console E as pessoas deixam os consoles de lado pra jogar nisso Pode ser que chamem mais atenção Mas não é possível que as pessoas iam deixar isso de lado Se dependesse de mim, cara Isso não ia acontecer Porque eu não ia fazer isso de forma alguma Ah, e ele falou o seguinte também O Albert Panelo, que comentou sobre isso Não estou necessariamente a dizer que as gerações de consoles vão desaparecer Mas estou a pensar mais além desta geração A pensar no software E porque é claramente o que queremos ir Estamos a tentar ter a certeza de que o importante é o conteúdo E não, entanto, o dispositivo Verdade Não acredito que as gerações de consoles sejam benéficas para a indústria Acho que, na realidade, também é algo que não é saudável para os clientes de esse panelo Ou seja, ele falou que não é possível que ele acredita que o dispositivo ganhe do conteúdo Que seria os jogos Vamos supor, o celular sendo melhor do que os consoles As pessoas iam trocar o console pelo celular por causa disso Mas o console tem o conteúdo É bem isso que ele quis dizer Eu também entendo, né? Mas é algo que, sei lá, só no futuro para a gente saber, né, véi Quero saber de vocês O que vocês acham? Vocês acham que isso é possível ou não? Comenta aqui embaixo E é isso, galera Que eu queria comentar com vocês nesse vídeo Gostou então do vídeo? Clique em gostei se você não clicou E me segue também aqui embaixo nas redes sociais Snapchat, Instagram e Facebook E é isso, galera Valeu, fui Fui